O 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco recebeu nesta semana 4 cadetes que estão em estágio pelo CFO, Curso de Formação de Oficiais. Todas elas devem concluir a sua formação no ano que vem. Mariana é de Curitiba. Ela conta como surgiu a ideia de entrar na Polícia Militar e da dificuldade de ingressar na corporação. A ideia de ingressar na Polícia Militar veio da família. Conheci através da família a carreira da Polícia Militar. Comecei a pesquisar, me interessei bastante. Tentei por quatro vezes. O vestibular da Federal é bem concorrido. Normalmente são poucas vagas, então acaba que o número de candidatos por vaga é bem alto. Fiz um ano de cursinho, não deu. Fiz faculdade, comecei a faculdade. No ano de 2019 consegui passar no vestibular. Tranquei a faculdade para entrar lá. A gente está aí com 70% mais ou menos do segundo ano. Até agora tenho superado todas as minhas expectativas. Realmente o tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que a gente entrou e hoje a gente já está aqui. A nossa turma está espalhada pelo Paraná inteiro, cumprindo estágio em vários batalhões. Em todos os lugares do Paraná tem alguns cadetes. Tássila também é da capital do Estado. Está em Pato Branco para o estágio por sua escolha. Ela conta o que vê de diferente entre teoria e prática, ou seja, o dia a dia no batalhão. Muda bastante, né? Na sala de aula a gente vê a teoria. Daí muitas vezes a gente chega aqui no batalhão e vê como é que é a realidade aqui. Então muda bastante. Mas é bom para a gente, para a nossa formação, vir aqui no batalhão e ver como é que é. As dificuldades, a realidade, como é que é o serviço mesmo do dia a dia, como é que os oficiais lidam com cada situação. Então é uma experiência ímpar que a gente está tendo aqui. Emanuela também é curitibana. Nos conta que veio realizar seu estágio no terceiro BPM de Pato Branco através de um convite. Mas revela que se surpreendeu com a cidade. Na verdade eu não conheço nenhum local do interior. Até a nossa colega Luana convidou a gente para ficar aqui na casa dela. Então isso foi bom para a gente e está vindo aqui conhecer Pato Branco. Não fazia ideia que a cidade tinha tanta coisa. Tem uma infraestrutura ótima. O batalhão também é a mesma coisa. De acordo com ela, depois de formada, sua escolha deverá ser Pato Branco para exercer o ofício de policial militar do Paraná. Com certeza, por já conhecer o batalhão e ver que é um batalhão ótimo, tem oficiais também ótimos trabalhando aqui, com certeza viria para trabalhar, quem sabe morar, ficar por aqui. Luana é a única patobranquense entre as quatro cadetes que estão estagiando aqui em Pato Branco. Ela conta como é fazer este processo do curso na sua cidade. Entrar na polícia, de um primeiro modo, começou por causa do meu pai. Meu pai já foi oficial aqui no batalhão, foi comandante do batalhão. E como o senhor disse, estou atuando em casa. Então é muito bom ver a carreira agora com uma visão mais profissional. Poder atuar, poder efetivamente entender os problemas, principalmente como oficial, que vai ser solucionar esses problemas, facilitar para que a tropa possa destinar um bom atendimento para a população. Então é muito bom voltar para cá com essa visão profissional de policial militar e poder ver a minha cidade nesse contexto.